É boa, se super! Vou construindo uma casa pra nós dois morar Hoje eu vejo o tempo que ela passou a soltar Não existe mais amor, tudo pra mim é um amor Mas ainda existe marco no meu coração Não existe mais amor, tudo pra mim é um amor Mas ainda existe marco no meu coração Não sei porquê o tempo passa, é tão difícil de entender E o futuro, o que eu sei, pode entender Por que eu falo que a dor vai acontecer na causa meu Só pra chorar, com tua face, choro eu Não sei porquê o tempo passa, é tão difícil de entender E o futuro, o que eu sei, pode entender Suas palavras de amor, a dor vai acontecer Mas não valeu, só pra chorar, com tua falta, choro eu Vou construindo uma casa pra nós dois morar E hoje eu vejo o tempo dela só a soltar Tô construindo uma casa pra nós dois morar E hoje eu vejo o tempo dela só a soltar Não existe mais amor, tudo pra mim é um amor Mas ainda existe marco no meu coração Não existe mais amor, tudo pra mim é um amor Mas ainda existe marco no meu coração Não sei porquê o tempo passa, é tão difícil de entender E o futuro, o que eu sei, pode entender E o futuro, o que eu sei, pode entender Não existe mais não valeu, só pra chorar, com tua falta, choro eu Música 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 Valeu! Valeu, nosso amigo. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, meu filho. Parabéns, viu? Obrigado. Valeu. Música